Vamos ver se eu posso começar oficialmente. Quem estava aqui ontem? Levanta a mão, por favor. Uou! Quer dizer que foi bacana, hein? Ah, você estava trabalhando, é ótimo. Ah, tudo bem, gente? Bem, muito bom. Muito legal vocês escutarem essa entrada, a introdução. Fico muito honrado de ter essa introdução aí com a Fernanda do YouTube. Siga, fica atento. Queria também agradecer ao RioPix pelo convite, Campos Party, também por estar aqui para falar. Ontem foi um dia bem intenso, né? A gente entrou aqui, meio dia, saiu oito horas. Então, hoje vai ser mais ou menos assim, só que a gente saiu uma da manhã. Não, brincadeira, mentira. A gente vai falar hoje de três temas muito legais. Vou começar falando sobre vídeo, como gravar com produtividade. Isso envolve planejamento, isso envolve escrita de roteiro e tudo mais. Depois a gente vai fazer na prática. Eu cheguei mais cedo aqui, gravei alguns takes e tudo mais, para mostrar para vocês como que dá para editar de uma maneira prática, rápida e usar o Premiere a favor de vocês. E depois, à tarde, a gente tem um break. E depois, à tarde, a gente vai falar sobre redes sociais, como construir esse conteúdo para redes sociais. E, de novo, é super prático. Eu vou abrir aqui e mostrar como a gente cria, o que a gente faz, o que a gente pensa e tudo mais. Então, vai ser bem bacana. Para quem não estava aqui ontem, de só me apresentar, eu sou Camilo Coutinho, sou especialista em vídeos, estratégias e digital. Comecei a trabalhar com vídeos desde 2006. E tudo isso fez com que hoje eu chegasse onde eu estou. Eu passei por grandes empresas, como Submarino, Americana, Shoptime, onde eu fui coordenador da parte de criação. Também fui buscar pé, onde eu trabalhei na parte de redes sociais. E, no final, para agência, onde eu cuidei de vários pontos, inclusive, User Experience, e toda essa parte onde o meu papel simplesmente era fazer com que as coisas dessem certo e vendessem. Então, é o que eu falo para vocês. O papel principal do vídeo de vocês tem que ser que ele realmente entregue uma solução, que ele realmente faça com que as pessoas comprem algo de você, que esse canal se torne um negócio realmente, não somente um hobby. Se for um hobby, não tem problema, mas não dá para ficar reclamando que o seu hobby não dá dinheiro. O hobby não dá dinheiro. O hobby é para se divertir. E aí, o que a gente vai falar hoje? Quando eu comecei a filmar? Eu comecei a filmar nesses três pontos aí. Esses três são os meus três primeiros vídeos comerciais da vida. Quando eu trabalhava no Shoptime, a gente ganhou um horário para falar, no caso, uma hora para falar no canal. Só que isso em 2007 a gente não sabia. 2006, 2007, a gente não sabia o que fazer, como trabalhar. Será que isso é legal? Será que não é? E aí, sobrou para mim, na verdade, a minha diretora na época perguntou, e aí, a gente precisa fazer um vídeo, vamos lá. Os estúdios eram no Rio de Janeiro, eu trabalhava aqui em São Paulo. Vamos para lá, vamos ver, vamos ver qual é a equipe de arte que a gente tem, qual é a equipe de vídeo que a gente tem. E eu cheguei lá e a equipe era eu-quipe, era eu e a minha chefe só. E eu falei, mas eu não entendo nada de vídeo, eu faço algumas brincadeiras e tudo. Ah, não, mas isso está ok, isso é bacana e tal. O que aconteceu? Precisava sair, a gente criou um roteiro, trabalhou e o primeiro vídeo que saiu foi esse do canto aqui de Cancun, que é nada mais nada menos do que uma imagem em movimento no PowerPoint. Sim, primeira edição de vídeo, o primeiro vídeo que eu trabalhei em cima foi criado no PowerPoint. Por quê? Para isso, para derrubar os mitos, que você precisa esperar um super computador, que você precisa ter uma super ilha de edição. A gente tinha um objetivo, uma hora na televisão, que não poderia ser desperdiçada. E foi isso que aconteceu. Depois foi melhorando, a gente começou a fazer chroma key, começou a ter o time B do canal, que aí o Milton e a Fabiana estavam ali. Só que no chroma key, quando eu trabalhei esse fundo, o que eu fiz? Eu coloquei eles pisando em cima do logo da empresa. Claro, no 3D é muito bonito, você mexendo é muito bonito, mas a primeira coisa que o diretor chegou e falou assim, ah, muito legal, mas por que eles estão pisando no logo? Aí ficou com aquela cara de, ah, veja bem, eu errei, é a melhor coisa que você tem para fazer, não inventa. E aí ele falou, ah, tudo bem, bacana. Até chegar, a gente foi evoluindo, chegou no nível de fazer um conteúdo bem bacana, já com vinhetinha de entrada e usando já o time A com a Fabiana e com o Ciro Bottini, que eu acho que a maioria de vocês conhece, o maior cara de vendas do Brasil. E aí a gente criou um conteúdo bem bacana, a gente fez séries dentro de navio, porque eu cuidava do viagens, da parte toda de turismo. Então a gente começou criando todos os pontos. Por que eu digo tudo isso? Porque eu não esperei chegar na câmera X que eu tinha, não esperei ter uma ilha de edição. Na verdade, eu nem tinha computador para editar. Na época, eu conto isso até no podcast, que eu tenho chamado Falando de Vídeos, que acabou de um episódio para o ar agora há pouco. Eu falo disso, que eu não tinha nem computador e eu não ganhava, na época, para comprar um computador e eu não tinha nem cartão de crédito. E a minha chefe falou, você vai fazer isso? Ela confiou tanto em mim, que ela falou assim, eu tenho cartão de crédito, eu passo para você e você vai me pagando por mês. Olha a loucura dessa mulher, né? Retardada, mas enfim, agradeço muito e foi isso que possibilitou. Por que eu falo tudo isso? Porque quando a gente vai criar um vídeo, a gente começa a pensar nas coisas. Primeira coisa, é inevitável, né? Teve até uma pergunta aqui para a Fernanda, não sei quem foi que fez, a gente foi desse lado. Se um vídeo com qualidade melhor indexa melhor? Se um vídeo com a câmera X indexa melhor? O que o YouTube quer para indexar melhor? O YouTube quer engajamento, né? Vocês estavam aqui na parte da tarde ontem, gere engajamento. Quem tiver engajamento, melhor você pode construir. A gente vai falar de engajamento também nas redes sociais, além do YouTube, vamos? Tem um monte de gente que me marcou, tirou foto minha e postou e eu respondi todo mundo. E vocês viram que a maneira como eu respondi para quem me mandou, foi uma maneira diferente que eu fiz. Eu não respondi, oi, valeu, tudo bem e tal. Eu mandei um vídeo resposta. Então, eu vi o que você fez e falei, pô, que legal, obrigado que você me marcou. Teve alguém que falou assim, ah, eu fiz um bumerangue igual o Camilo. Eu falei, pô, bumerangue não é legal, eu adoro e tal. Eu iniciei o papo com a minha audiência. Então, isso, você vai fidelizando a sua audiência. Você vai criando o quê? A sua comunidade, tá? E como que eu fiz isso? Com o celular. O que a gente precisa pensar, então, de verdade? Os três P's do conteúdo. Quais são os três P's do conteúdo? Se o seu vídeo, se a sua estratégia não está preparada e não está apontada para esses três P's, joga esse vídeo no lixo, recomeça, reedita, faz alguma coisa, tá? O primeiro P são as pessoas. Para quem você está criando esse vídeo? Para quem você está criando esse canal? É muito importante que você saiba isso. É muito importante que você entenda. Quem que você está vendo? Quem está lá? Quem vai criar esse canal? Quem vai fazer isso? Então, tudo isso faz parte aí do seu vídeo. Se você cria um vídeo e não sabe para quem vai assistir ou você faz aquela coisa genérica, para todo mundo. Meu vídeo atinge a vida das pessoas e tudo mais. Esquece. Isso não vai funcionar, tá? Invadir prédios também não vai funcionar tão forte. Mas você tem que ter de olho. Quem que vê o meu tipo de canal? Pessoas que têm um canal no YouTube e querem melhorar. Empresas que têm vídeos e querem fazer esses vídeos venderem mais. Então, eu sei de cabeça quem é essa pessoa. E aí você vai personificando. Segundo P, propósito. E aí o propósito aqui não é um propósito simples de... Ah, é meu propósito de vida. O propósito aqui é um propósito único, objetivo. Para que serve o seu vídeo? O meu é simples. Ele serve para inspirar e desenvolver a sua habilidade em vídeo. Então, se você ontem participou e fez o exercício da frase hoje de madrugada, que eu sei que está escrito no caderninho de vocês, vocês são muito aplicados, vocês já sabem o propósito de vocês. Quem fez aí? Levanta a mão. De verdade. Eu vou aí perguntar, hein? Não, abaixou todo mundo, né? Gente, eu sei que é complexo, mas é preciso se conhecer. Como você se conhece? Botando no papel. Não confia no teu cérebro. Não, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu falo. Inevitavelmente, se alguém chegar e perguntar para você, para quem é o seu vídeo? O que você faz? Eu faço vídeos de... E aí, acabou. E aí, não funciona. E aí, o vídeo não vai para frente. E você, erroneamente ou muito inocentemente, bota a culpa na plataforma. Ah, o YouTube quer me prejudicar. O YouTube não me deu views. O YouTube não me fez isso ou não fez aquilo. Então, pensa bem. Pessoas, propósito. E o terceiro P, plataforma. Para onde esse vídeo está sendo produzido? É para o YouTube? É para o Stories? É para o Instagram? É um vídeo quadrado? É um vídeo vertical? É um vídeo 360? É realidade aumentada com QR Code? Não sei. Cada tipo de plataforma requer um tipo de conteúdo diferente. Inclusive, vídeos do mesmo formato. Como, por exemplo, o vídeo gravado e uma live. A estratégia de pulverização, a estratégia de roteiro, a estratégia de divulgação, a estratégia de arte de uma live é totalmente diferente de uma estratégia de um vídeo gravado. Você precisa ter essa coisa. No vídeo gravado, você pode cortar. Gente, tipo assim, na live não tem. A live, a gente brinca que é igual televisão. Chegou lá. E aí, gente, beleza. Seja bem-vindo para a live. Isso é muito legal. Estamos aqui com você. Se você perder esse timing, ferrou. Não vai funcionar. E aí, o que você pode fazer? Tem coisas que vão fazer as pessoas saírem do seu vídeo. Saírem da sua live. E é horrível. Coisas que podem fazer. Por exemplo, a live deixar chata é uma live que não tem começo. Vocês já viram? Vocês já entraram em uma live e a pessoa está lá. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal do Camilo. Eu estou aqui com toda essa galera. E a gente prometeu. Essa live vai começar às 11 horas. Mas fica tranquilo. Estou esperando a galera chegar até 11 e meia. Eu vou falar para vocês. Uau! Cara, que porre. Até 11 e meia. Você combinou comigo 11 horas. Eu estarei aqui 11 horas. Respeita a sua audiência. Isso é muito, muito, muito importante. O outro ponto que a gente fala é a live beijoqueira. É a pessoa que fala tanto, manda tanto abraço durante a live que não fala do conteúdo. Então ele chega lá e fala. Bem, muito bem. Hoje aqui na live com o Camilo. Eu vou falar para você as melhores técnicas para você. Opa! E aí, Richard? Beleza, cara? Abração. Valeu! Vou falar para você, como eu estava falando, as melhores técnicas para você fazer uma vinheta. E olha só quem entrou aí. O Elton. Ah, o Elton. Pô, abração. Cara, como você está, meu? Vamos lá. Para você fazer uma vinheta é muito simples. Beijo, Jéssica. Tchau, tchau. Cara, é chato para caramba. Vocês já passaram em lives assim? Vocês sabem. E aí fazem, tá, cara, mas aí eu quero conteúdo. Eu quero conteúdo. Você prometeu conteúdo. Você falou que ia me ensinar aqui a fazer vídeo, gravar com produtividade, melhorar minhas gravações. E aí? Cadê você? Não dá, tá? Duas coisas vocês não têm que fazer em lives, tá? Live beijoqueira e a live que nunca começa. Que ela nunca termina também. Aí vira aquela live de duas, três horas. Que o cara não fala nada. Ou ele vai mostrar uma coisa que é tão simples que você fala assim, poxa vida, vai, meu. Vai para aquele lugar, tá? Fechou. Três P's de conteúdo em vídeo. Pessoas, propósito e plataforma, tá? Para quem eu estou criando, por que eu estou criando e para onde eu estou criando. Isso é muito importante. Legal. Aí a gente fala de vídeo, gravação e tudo mais. Cara, não precisa se encher de equipamento. Eu cheguei aqui hoje seis e meia, sete horas. E aí eu comecei a gravar algumas coisas que a gente vai falar mais para frente. Eu vou descarregar a máquina e tudo mais. E aí vocês vão ver. Eu simplesmente saí gravando. Eu sei o que eu quero fazer. Eu quero mostrar um overview de como está a Campus Par. de como está funcionando. E é isso que eu vou fazer. São alguns pontos mostrando como fazer isso, como fazer aquilo. E o que eu usei? Simplesmente uma câmera normal. É um tripé numa G7X. Acabou. E aí eu pegava e eu quero mostrar esse espaço aqui. Eu já sei o que eu quero mostrar. Eu vou lá filmando devagarzinho. Fazendo os movimentos de câmera que são mais importantes. Pronto, acabou. Parei de filmar. Tá ok. Agora eu vou pensar. Qual que é o outro take? Como que eu vou filmar? Eu quero uma filmagem minha falando. Vou pedir para alguém filmar. Vou pedir para alguém fazer. É isso. Não é o equipamento que você tem. Mas como que você trata esses vídeos. Como que você trata essa história que você quer contar. Como que a gente grava, então, com produtividade? Bem, a gente primeiro precisa pensar no objetivo do vídeo. Lembra ontem o primeiro ponto que eu coloquei? Que é o quê? Qual a solução que teu vídeo entrega? É isso. Qual que é o objetivo? O que você quer com esse vídeo? Pô, eu quero que esse vídeo as pessoas comprem mais o produto X. Eu quero que esse vídeo as pessoas façam mais isso. Eu quero que esse vídeo as pessoas façam mais aquilo. Dois, organização. É extremamente importante para que você possa gravar com produtividade. Você tenha organização de arquivos, de pasta. Se você não organiza, você vai ter aquele desktop. Claro, eu estou falando aqui porque o meu desktop eu posso mostrar para vocês. Mas quando eu vou mostrar as pastinhas organizadas. Aí chega esse desktop com 500 mil coisas. Isso aqui, no dia a dia, não funciona. Então, o que você tem que fazer? Você tem que organizar em pastinhas. Eu vou mostrar para vocês como que eu organizo a parte de vídeo. A gente vai editar um vídeo junto aqui mais tarde. Então, o que é vídeo está no vídeo. O que é áudio está no áudio. O que é arte está na arte. O final está no final. E assim por diante. O terceiro ponto é o planejamento. Para que você quer esse vídeo? Você já sabe. Agora você tem que saber como você vai conseguir. Você vai ter que fazer um take lá de fora da Campus Party. Então, você vai ter que sair e entrar. Você vai ter que fazer um take de alguém palestrando. Você vai ter que esperar a pessoa palestrar. E assim por diante. Então, se planeja os takes. Qual a cena que você quer que tenha? Qual a cena que você quer que faça assim? Qual a cena que você quer que faça assado? E por último, pense como editor. Então, como eu falei para vocês. Eu estou filmando aqui algumas coisas. Estou filmando as pessoas trabalhando, brincando, jogando. Seja o que for. Fazendo o que for. E aí eu estou já pensando. Bom, isso aqui eu vou editar assim. Vou botar uma música super batida para fazer isso. Tem que fazer uma abertura. Como é que vai ser uma abertura? Tem que fazer o fechamento. Como é que vai ser o fechamento? E assim por diante. Então, você pensar como editor é extremamente importante. Porque é isso que vai fazer com que você não grave a esmo. Ficar gravando conteúdo. Ah, tá. Legal. É, peraí. Essa parte, eu vou falar, esquece. Já não funciona. Isso já foi para o buraco. Não funciona mais, tá? Então, quanto melhor você tiver um objetivo. Organizar e planejar o que você vai gravar. Você só vai lá para pegar as coisas extras. E aí você vai falar. Mas Camilo, e a minha criatividade? E aquela coisa de criar novo lá? É simples. Isso vai surgir além do planejado. Então, muitas vezes eu planejei gravar 2, 3 vídeos em um evento. E voltei com 6, 8 vídeos. Porque depois que eu fiz o que eu já tinha planejado. Foram surgindo mais coisas. Foram tendo mais criatividade. E mais coisas bacanas para isso. Então, é importante pensar como editor por causa disso. E aí, para traçar um bom objetivo. Você tem que começar com um bom roteiro. Um bom roteiro é tudo. O que é o roteiro? A gente fala, né? Roteiro, eu gosto sempre de falar as definições. O roteiro é organizar o conteúdo direcionando para você, né? Para a pessoa que está assistindo, o que ela deseja ver. Fazendo com que a audiência entenda, aprenda, experimente o seu conteúdo com a sua visão. Por que eu falo isso? Com a sua visão? Porque tem muita gente que faz conteúdo. Mas, as pessoas que seguem você, que são da sua comunidade, querem saber a sua visão. Como você faz? Como você fala? Qual que é a sua dica? Qual que é a sua ferramenta? Então, por isso que é importantíssimo você fazer o exercício de ontem sobre concorrência. Quem está falando a mesma coisa que você está falando? Quem está fazendo a mesma coisa que você está fazendo? E assim por diante. Certo? Bem, para o roteiro você precisa organizar, direcionar e ter conteúdo, tá? Não dá para ter um roteiro sem ter conteúdo. Então, é importante a parte da pesquisa. Quanto mais você pesquisar, mais conteúdo você tem. E muitas vezes abre naquele que a gente falou ontem sobre dados, né? Enquanto você tem dados e traz mais coisas, você consegue trazer aí mais conteúdo para esse vídeo. E acaba criando um, dois, três, quatro, cinco, dez vídeos numa sentada só, tá? E qual que é a pegada legal do conteúdo, do roteiro? É transformar esse conteúdo numa história. Então, se você conseguir transformar esse roteiro numa história que envolva as pessoas com começo, meio e fim, que é muito importante, você vai conseguir manter essas pessoas no vídeo. As pessoas mantendo, você mantendo essas pessoas no vídeo, você aumenta a sua taxa de atenção, né? As pessoas assistindo o seu vídeo, a taxa de exibição, né? O seu watch time. E aí, você melhora o seu ranking, você melhora uma série de coisas. Porque não adianta. Se o seu conteúdo é ruim, se o seu vídeo é ruim, se ele não engaja, não tem SEO que salve, não tem legenda que salve, não tem nada que salve, né? A não ser você colocar dinheiro lá. Mas aí, é uma maneira fácil que sua taxa de exibição também vai cair, vai ser bem, bem baixa. Então, pense. Qual é a história que eu estou contando com esse roteiro? E aí, o que você pode colocar nesse roteiro? Como você pode começar? Camila, eu não tenho nem ideia. Camila, me dá um branco quando eu falo de roteiro. Quando eu faço de coisa de roteiro, me dá um imenso branco. Bom, você pode colocar coisas simples, por exemplo, como dicas. As pessoas amam vídeos sobre dicas. Três dicas disso. Dicas de como fazer isso. Dicas de como fazer uma apresentação. De como subir no palco. De como fazer tudo. Dois. Exemplos. As pessoas querem comprar alguma coisa ou querem realizar algo e não sabem se vai dar certo. Então, o que elas querem fazer? Exemplos. E vocês podem fazer isso. Cinco exemplos de como arrumar a sua cama antes de acordar. Cinco exemplos de como fazer isso e tal, tal, tal. E assim por diante. Processos. As pessoas precisam de processos. Um, dois, três, quatro. Passo um, passo dois, passo três, passo quatro. Mostre para as pessoas como esses passos podem ser e como eles são executados. É extremamente importante. Muitas pessoas, exatamente como eu também fiz ontem, mostrei para vocês do canal de lavar roupa. Muitas pessoas vão instalar uma máquina de lavar roupa olhando o seu vídeo. Imagina você faz todo o processo e fala assim, então é isso, gente. Eu continuo o resto na semana que vem. Meu, ferrou. A lavar roupa está meio instalada, né? Ou a pessoa está fazendo um bolo, ele está no forno. Fala, e agora, e agora, e agora? Ferrou, né? Então, toma cuidado para esse processo ser bem alinhadinho. Depois, a vivência. A gente acha que tem uma hashtag que cresceu muito aí nesses últimos dias, que é a tour pelo corpo, que as meninas estão fazendo, que é realmente sobre a vivência delas. Como elas se sentem. Como elas fazem com o seu corpo. O que elas pensam da questão do corpo com as fotos, de como se posicionar, de tudo, né? Todos esses problemas que a gente vem enfrentando e tudo mais. É isso. É a vivência. Outro vídeo muito comum de vivência é intercâmbio. Como fazer intercâmbio, não sei o quê. E a pessoa foi para o intercâmbio e mostrou. Então, a sua vivência de algo que você está fazendo, de algo que você sabe muito bem, de algo que você vive, é muito importante. As pessoas querem saber o que você está falando. Como você fala. Não é porque existem outras pessoas. Às vezes você quer falar de UX. E tem outro cara que fala de UX. Aí você fala, ah, mas ele fala meio assim. Então, por que você não faz? Ah, porque já tem um cara gringo falando. Cara, mas e quem fala em português? Não tem ninguém. Cara, toma esse lugar para você. Esse é o seu lugar. Esse é o seu palco. Esse é o seu destaque. É isso que vai te alavancar. É isso que vai fazer você se tornar uma estrela. Um popstar. Não precisa ser um popstar. Mas que vai transformar você em uma autoridade. E gerando autoridade, vão gerar negócios. E gerando negócios, vai gerar dinheiro. Gerando dinheiro, aí você pode ir para a Disney. Vai tranquilo. Está tudo bom. Está tudo certo. Acho que é muito importante isso. Quinto ponto. Análise. As pessoas querem saber. Querem economizar tempo. E análises economizam muito tempo. Então, por exemplo. Vou fazer uma pose aqui agora legal. Isso é muito importante. Análise. As pessoas querem economizar tempo. Será que aquele vídeo é bom? Analise o filme. Analise o filme. Mostre o filme para eles. Isso que é legal. Então, a pessoa quer saber. Poxa, vou perder duas horas assistindo um filme? Não. Vou lá assistir alguma coisa que você me falou, que é boa, que não é. Não. Vai lá e assiste o canal do Camilo, que tem cinco pontos porque você deve assistir Star Wars. Cinco pontos porque você deve assistir La La Land. Cinco pontos. É isso. Analise. Pode ser também outras coisas? Pode ser. Será que vale a pena você trocar de marca? De câmera? Aqui você vai ver um vídeo de análise de cinco motivos para você não trocar de câmera agora. Pronto. Mais um ponto. Case de sucesso. Muita gente conta o case, mas não fala como aconteceu. Mostra para o cara. Olha, tudo bem? Eu cheguei em tantos mil inscritos e eu fiz isso. Eu trabalhei esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Esse foi o meu case. Tenta replicar. Tenta ir atrás disso que pode funcionar para você também. Histórias, né? Olha, aconteceu comigo um tempo atrás sobre isso, tal, tal, tal. Só cuidado porque nesse ponto de história é muito fácil a gente se embrandar em outras coisas. Porque você começa contando uma história e você lembra de outra e você lembra de outra. Aí vira aquele vídeo do pneu que eu falei ontem. Lembra? Furou meu pneu. Em vez de você falar para mim como eu troco o pneu, você conta a história da borracha, a história do pneu, a história do carro. E o quarto tópico é como trocar o pneu. Cara, eu já saí do vídeo. Esquece. Já fui embora. Já saí desse vídeo, tá? O seis pontos exercícios. Isso funciona bastante. Pode ser ligado também com perguntas. Então, você fez o vídeo, falou. Então, agora me responde aqui. Tá, nananana, nananana. Ponto. Acabou. Isso ajuda bastante as pessoas. Interagem. Gera engajamento e gera comentário. As pessoas estão comentando no seu vídeo. Então, tem mais e mais engajamento. Isso é extremamente bacana para você. Depoimentos. Então, ontem eu entrevistei a Natália Arcuri aqui. E ela falou assim. Mojo, um monte de gente veio falar comigo que o meu canal mudou a vida dela. Gente, grava isso em vídeo. E manda para ela. Pede para os seus clientes mandarem para você que gostaram do seu trabalho. Se vocês gostaram dessas minhas palestras aqui hoje, grava um vídeo e me manda. Que isso é muito bacana. Esse é um tipo de conteúdo que ajuda muito o criador. Se você tem vídeos de depoimentos dos seus clientes na sua página de vendas, o que vai acontecer quando um cliente novo for te procurar? Caramba, tem 10 pessoas que assistiram a palestra do Camilo. Deve ser muito bom, cara. Acho que eu vou no curso dele lá. Porque, pô, se a palestra era assim, imagina o curso. E é a mesma coisa. Nossa, tem 10 pessoas que compraram a pipoca X com sabor de queijo. Deve ser bom. Eles estão falando que é bom. Vou comprar também a pipoca X sabor de queijo. É isso. Então, são essas coisas que você pode fazer com depoimento. Entrevistas. Entrevistas é muito, muito bacana. Então, grava isso. Entrevista alguém na sua área, alguma autoridade. Ai, Camilo, mas eu tenho vergonha. Para. Seja sem vergonha nessa hora. Manda um e-mail para a pessoa. Oi, tudo bem? Eu queria gravar você. Eu tenho um canal assim, assim, assado. Fazer um vídeo, tal, tal, tal. E, por favor, estude a vida da pessoa. Estude a vida da pessoa. Assista. Não caia na contradição de falar besteiras da pessoa. Se sentir deslocado. Ela, ah, não, é isso, eu não fiz. Ah, não, isso, eu não sei. Então, estude, estude bastante. Então, sempre que você for entrevistar alguém, você tem que conhecer muito da vida dessa pessoa. Para você poder fazer a escada para ela contar as coisas dela. Então, muitas perguntas que você faz é porque você já sabe a resposta dela. Ah, tem uma história muito legal que você começou a fazer assim. Como é que é? Você sabe. Só que você levanta para a bola para a pessoa contar. Por quê? Porque é uma história interessante para ficar no seu roteiro, tá? Depois, simulações. Isso aqui funciona muito também, pessoal, de tutoriais. Simulação, tutorial, tudo isso é muito bacana. Que é o quê? É simplesmente quando você mostra o caminho para as pessoas. Está chegando agora o imposto de renda. Precisa fazer o seu imposto de renda. Como é que faz? Não sei. Por que você não grava a tela fazendo isso para ensinar outras pessoas? Olha, para fazer o imposto de renda, primeiro você precisa fazer isso. Baixar esse programa nessa URL, nesse ponto, nesse local, para que você possa realmente ajudar as pessoas aí para elas fazerem como você. Então, é muito bacana. Acho que tem uma cadeira aqui do lado. Se a senhora gostar, se estiver bacana aqui, senta aqui. Ou se não, alguém dá um lugar aí para a senhora com o maior prazer. E, claro, mais um monte de coisas, tá? Mais um monte de coisas legais que podem fazer para você. Isso aqui são alguns pontos. Então, sempre que você chegar e falar assim, estou com bloqueio criativo, não sei o que criar, não sei o que fazer, lembra, é um vídeo de dicas, exemplos, processo, minha vivência, análise, cases, histórias, exercícios, depoimentos, entrevista. É isso que você precisa fazer, tá? Então, pensa nesses pontos e para trabalhar. Tem uma pergunta ali? Sim. Espera aí que ele vai... Levanta o braço aí, levanta o braço para ela achar. Bom dia. Bom dia. Precisa exatamente seguir uma, seguir com frequência uma, no caso duas, três, ou eu posso simplesmente pegar a... Eu sempre faço de dicas, mas essa semana eu vou lançar o de dicas, mas vou lançar mais um sobre... Não tem uma regra, não tem uma regra, não tem uma receita. São ideias para ir seguindo, né? Essas são ideias para motivar vocês, para vocês ficarem aí por duas coisas. Primeiro, para ficar por dentro motivado para fazer. E segundo, quando eu perguntar por que não tem vídeo, você não tem desculpa para falar que não tem. Fala, cara, mas eu te dei várias ideias lá. O que você não fez? Ah, não, é que quando eu gravo tem um cachorro que late. Cara, mas eu te dei várias ideias, né? Então, é bem isso. Não tem uma regra. Você quer fazer só de dicas? Faz só de dicas. Faz listas. As pessoas amam listas. 14 coisas que... 3 coisas que... 4 coisas que... 50 fatos sobre mim. As pessoas amam. Faça isso, tá bom? E aí, qual que é o ponto principal aí para um bom roteiro? Ele precisa inspirar, educar e entreter. Se você não inspira a pessoa a levantar a bunda da cadeira depois de ver o seu vídeo e fazer isso acontecer, isso nunca vai acontecer. O seu vídeo vai ser só mais um. Se você não educa essa pessoa, ou ela viu o seu vídeo, ela não aprende nada, seu vídeo foi um vídeo vazio. Ah, não aprendi nada, não fiz nada. Acabou. E na parte do entretenimento, não é ser palhaço, não é... Ah, eu vou fazer um bom humor. Não é. Você realmente tem um conteúdo leve, prático e fácil de aprender. Então, é importante você apontar todos esses pontos. Por exemplo, educar. Em todos os meus vídeos, eu sempre busco te ensinar alguma coisa ou falar sobre algo. Inspirar você a realmente levantar a bunda da cadeira de fazer. Eu te dou todos os passos. Só depende de você. E entreter. O que eu faço? Sempre tem uma brincadeira, sempre tem uma piadinha, com graça, às vezes sem graça, depende do humor de vocês. E aí eu vou sempre brincando. Por quê? Porque eu entendo que a maioria das pessoas que me assistem estão começando os seus canais. Estão aí fazendo alguma coisa como o plano B. Então, você trabalhou o dia inteiro e chegou a noite, você vai fazer o seu canal. E aí você fala assim, cara, eu tô cansado. E aí você chegar e falar assim pra você lá, Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Play de Prata. Hoje a gente vai falar da frequência da senoide de áudio. A gente vai começar a falar em 740Hz, trabalhando até 144Hz. Cara, é um porre. É um porre. Você não vai assistir. Você vai assistir um, dois, você vai falar assim, nossa, cara, eu tô cansado desse conteúdo. Putz, é chato. É diferente de chegar e falar, de direcionar o roteiro pra você com uma forma mais leve. Olá, tudo bem? Você tá com problemas em fazer thumbnail? Fica tranquilo, nesse vídeo eu vou te ensinar três aplicativos pra você fazer só thumbnail. Vem comigo. Pô, que legal, é isso que eu quero. Vou com você. E você assistir o vídeo assim por diante. Essa é o que eu digo da estratégia mais curta pra você criar vídeos online. Inspirar, educar e entreter. Pense sempre nisso. Tá inspirando? Legal. Tá educando? Tá legal. O que você vai pôr ali pra entreter as pessoas, pra deixar o conteúdo mais leve, mais prático. A Nath falou muito isso ontem aqui sobre o conteúdo financeiro. Como ela pega o conteúdo que é extremamente chato e transforma isso no entretenimento financeiro. Faça isso. Faça isso. Tá? Legal. Reuni o conteúdo. Sei o que eu vou fazer. Sei o que eu vou falar. Sei o que eu tô trabalhando lá. Muito bacana. Muito legal. E aí? O que eu faço? Qual que é o próximo passo? Bem, o próximo passo é começar a pensar nos pontos. Primeiro ponto pra você ter um vídeo, lógico, é a câmera. Parte técnica. Então, eu vou criar esse vídeo. Como é que eu crio esse vídeo? Vou lá, eu posso criar a câmera. Então, é o que a gente chama ou de câmera aberta também, ou com o seu próprio celular. Não precisa ser uma câmera. O que eu tô falando aqui é você possa fazer o seu vídeo. Às vezes, você tem alguma coisa que é só sua e você quer contar e você precisa falar de frente pra câmera. Você precisa estar de frente pra câmera. tá? Então, esse é o primeiro tipo de vídeo que você pode fazer. O segundo tipo é a animação. Às vezes, você não quer aparecer ou às vezes, você quer mostrar um processo, às vezes, você quer mostrar algo que está acontecendo ou às vezes, você quer só ser mais divertido. Você pode fazer uma animação. Você pode fazer, né, com After Effects ou seja o que for que você for. Um bonequinho que vai, que fala, que faz alguma coisa pra você. Isso é muito legal. Muito importante pra que esse conteúdo funcione. tá? Depois, você pode fazer slides, né, fazer o slideshow ou o slidecast ou o screencast. Depende do autor que vocês estejam lendo. Cada um fala de uma maneira. Que é o quê? Você imagina que exatamente o que a gente está fazendo aqui, eu estou passando aqui esses slides e tem a minha voz de fundo só. Eu estou gravando a tela dos slides e eu estou falando em cima. Pode ser uma ótima maneira, aliás, é a primeira maneira que eu mais recomendo pra quem tem vergonha. Ah, eu não consigo gravar com a câmera, eu tenho muita vergonha, eu não quero aparecer, eu preciso maquiar, eu preciso emagrecer, eu preciso perder cabelo. Cara, eu desse jeito gravo, né? Ganhar cabelo, né? Boa, desculpa. Eu gravo assim, cara, eu não fico esperando, é a sua empatia com a câmera, é o quanto você conhece do roteiro, é o quanto você está tranquilo para falar de determinado assunto. Se você entende, você com certeza sabe criar um roteiro. Você não cria por quê? Você é preguiçoso, você acha que não vai acontecer, você está com medo de dar errado. Cara, tem que errar, tem que errar, tem que errar. Ninguém vai fazer um vídeo bom na primeira vez, só que se você não começar, você nunca vai ser o primeiro. Você nunca vai fazer o primeiro. A primeira coisa que a gente faz é extremamente errado. Se você fizer extremamente bom, tem alguma coisa muito errada, ou você demorou demais para fazer, e aí já não é tão efetivo. Faz, testa, faz, grava no seu celular, manda para os amigos no WhatsApp, ou sobe num link restrito, manda para as pessoas, ou guarda só para você, vai se assistindo, gravou, tem 5, 10 vídeos, bom, agora você começa a soltar. Você já está mais tranquilo, já sabe falar para a câmera, já se posiciona, sabe qual é o seu melhor lado, já sabe como falar, e assim por diante. O terceiro, o quarto ponto é a captura de tela, então eu não tenho nem slide nem nada, eu posso, por exemplo, o que muita gente faz para tutorial, eu estou lá mostrando como editar, como fazer isso, como fazer aquilo, e aí eu tenho lá a captura de tela que vai mostrar passo a passo como eu estou editando, passo a passo como eu estou fazendo esses pontos. Isso tudo faz com que as pessoas possam ter aí de novo, assistir o seu processo. Então, não tem desculpa para você não criar vídeo, você pode abrir uma câmera, fazer uma animação, fazer slide, uma apresentação com voz, ou capturar a sua tela. Onde você pode fazer isso? Câmera, o que você tiver, do celular até a mais cara. Animação, você tem diversos sites que você pode fazer animação, você não precisa de um animador especificamente. Claro, se tiver animador é muito melhor, mas se você não tiver essa verba e nem esse tempo, você pode começar em sites, por exemplo, como o Movely. Ah, eu não conectei aqui, peraí. Deixa eu conectar aqui e eu mostro para vocês. Então, por exemplo, você pode conectar em sites, por exemplo, como o Movely. M-O-O-V-L-Y. Não, não precisa de ordem. Obrigado. A gente pode, só depois. Opa. Opa. Olha, falando da síndrome do impostor, cara, saiu um podcast hoje sobre síndrome do impostor. Falando de vídeos, assista lá a síndrome do impostor. Esse foi um teaser de 5 segundos. Esse é o Movely. O Movely é um aplicativo online onde você pode fazer algumas animações. Simplesmente, se você sabe mexer em qualquer programa de slide, você sabe mexer nesse programa de animação. Porque é simplesmente arrastar as coisas para dentro. Então você vai posicionar onde você quer o bonequinho. Ele tem uma biblioteca de vários bonequinhos, bichinhos, maquininhas. Então é bem bacana. Para quem não está vendo ali é M-O-O-V-L-Y.com. É um ótimo programa para você fazer online. Tem a parte gratuita, claro, fica a marca d'água deles e tem a parte paga também que é bem bacana. Outro software muito legal que vocês podem utilizar que funciona bastante é o PAUTUN. P-O-W-T-O-O-N. PAUTUN. Esse PAUTUN também tem vídeo, tem animações. São animações de bonequinhos mais bonitinhos, ele tem mais homenzinhos e coisas. São ótimos, por exemplo, para você mostrar processos. Olá, você está chegando na minha empresa e aí tem um bonequinho andando lá. Tome cuidado para não escorregar. Veja o aviso. Aí você põe o aviso, sabe? Você não precisa fazer alguém caindo na sua empresa para falar que aquele lugar é complicado ou que tem que fazer essa restrição. PAUTUN. P-O-W-T-O-O-N.com para quem estiver assistindo e estiver vendo aqui os slides. Então, esses softwares são softwares que você pode você mesmo fazer aí da sua casa. E digo mais, muita gente quer animação de vídeo, quer animação e ter um animador em After Effects realmente é um preço um pouco acima do que as pessoas estão acostumadas. Então, se você vai fazer um da primeira vez ou se você está querendo começar a ganhar dinheiro online, se especialize em uma dessas ferramentas e vende o seu trabalho de animação. Imagina, você pode dizer, eu sou especialista em Movely, eu faço animações para a empresa, eu pego os seus slides e transformo em filmes animados. Olha que bacana, olha que mercado legal. Ah, Camilo, quanto eu cobro? Depende da sua hora, aí você vai. Tem aluno meu que começou a fazer isso, começou cobrando R$50 por vídeo, hoje cobra R$500 por vídeo e largou o emprego faz o que? Foi em novembro, dois meses. Simplesmente eu falo, não, agora eu ganho mais do que eu ganho no trabalho e fico em casa trabalhando, fazendo essas animações, faço em média 10 animações por mês. Então, simples. Claro, não é simples. Foi trabalhando, foi aprendendo, foi fazendo o curso, foi vendo, foi fazendo muita cagâmbala, foi errando muito para falar, opa, isso aqui está errado, isso aqui está ali. Enfrentar isso realmente como um trabalho. E aí, voltando àqueles tipos de vídeo, legal, disso tudo são os formatos, e os tipos que eu posso fazer? Lembra, anúncios, social vídeos, vídeos verticais, lives, aulas e tutoriais, e os fake vídeos, que é os GIFs, o webinar e tudo mais. Então, tudo isso pode te ajudar dentro dessa estratégia de roteiro. Então, você vai escolher o formato, eu vou fazer câmera aberta ou animação, eu vou fazer uma live ou vou fazer um vídeo gravado, ou isso aqui vai ser um GIF animado que eu quero mandar por e-mail ou eu quero que as pessoas usem nos comentários do Facebook. Então, é importante eu pensar isso quando eu fizer um roteiro. Quais são os tipos de roteiro que eu posso ter? O roteiro nada mais é do que você sentar a bunda na cadeira, abrir um editor de texto e sair escrevendo ou pegar o seu bloquinho de notas e sair escrevendo. Tem alguns tipos de roteiro que você pode utilizar, que você pode fazer. O primeiro deles é o script, o roteiro script é o roteiro que realmente você vai ali escrevendo o que as pessoas estão falando, como elas estão falando. Então, é o que a gente chama de roteiro de novela, onde a pessoa está lá e fala, olá, tudo bem? Você entrou? Oi, tudo bem? Eu entrei, você e os também estão por aqui. Tudo está escrito, tudo está escrito, tim-tim por tim-tim. O que a pessoa falou está lá. O segundo modelo de roteiro é o roteiro por tópicos. É um roteiro que as pessoas usam mais porque nem sempre o script é muito fácil de você decorar e principalmente de você gravar com ele. porque você precisa de duas coisas. Ou a primeira é você decorar exatamente o script que você falou ou você tem um teleprompter que é uma ferramenta que fica na frente da sua câmera, um equipamento na verdade que ele reflete a luz de um monitor ou de um iPad ou de um celular e ele vai passando as letrinhas na frente da câmera. Acho que vocês já viram isso principalmente em telejornal que a pessoa vai olhando para a câmera e vai passando as letrinhas e aí por trás do vidro está a câmera dá a impressão que a pessoa está olhando para a câmera e que ela não está lendo. Por script você precisa disso. Para tópicos é mais simples. Então o que você vai fazer? Eu vou fazer três dicas para fazer isso e os meus tópicos vão ser dica número um ABC dica número dois ABC dica número três ABC e aí eu vou lá e falo a dica número um é essa quais são as três coisas boas dica número dois é essa quais são as três coisas boas e aí quando eu for gravar eu vou ler bem a dica número um é só fazer isso e aí eu vou falando em cima disso. Olha, dica número um para você gravar é você ter uma boa respiração. para você ter uma boa respiração importa a postura a postura que você está como que você está dentro da sua respiração se a sua costela está aberta está fechada se você tem um bom posicionamento tudo isso vai influenciar da lá 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 a dica número dois e assim por diante. você vai olhando os tópicos e por dominar e saber o que esses tópicos estão falando você vai falar mais facilmente. Qual que é o problema desse roteiro por tópicos? É muito comum é muito fácil você gravar pouco tempo ou gravar muito tempo. Às vezes você quer terminar rápido o vídeo e você fala assim não, a dica número um é isso ela faz isso isso e isso a dica número e aí fica um vídeo extremamente curto ou você fala a dica número um é isso isso e isso inclusive eu tenho uma história com a dica número um e quando você vai ver você tem um vídeo de 30, 40 minutos que depois você precisa ficar a editar com cinco e não faz sentido pra você essa história e aí cortar essa história como fazer essa história é o trabalho tá? Então precisa tomar cuidado com esse roteiro por tópicos. O terceiro roteiro é o roteiro que a gente chama de roteiro chicote é o roteiro que eu desenvolvi pra criar roteiros rápidos são seis perguntas isso você nunca vai ouvir ninguém falar é uma loucura pra mim é uma loucura de como eu precisava criar roteiros rápidos e práticos e fazendo é uma coisa que eu gosto muito de fazer que a gente cria roteiro pra qualquer coisa qualquer coisa que vocês imaginarem com seis perguntas eu posso fazer vídeo de qualquer coisa do mundo com apenas seis perguntas pra qualquer pessoa que domine esse assunto então se você é especialista de qualquer coisa você me responde essas seis perguntas e a gente cria um vídeo em cima disso a gente vai fazer isso ao vivo o quarto ponto é o opinativo é o roteiro que tem uma cabeça que é o começo do vídeo e tem um final que é o fechamento e aí você no meio disso tudo você dá a sua opinião então por exemplo como eu fiz a pergunta aqui pra Fernando do YouTube a respeito do YouTube Go o YouTube lançou o YouTube Go bem eu acho que aí eu começo a minha opinião blá 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 e no final acabei a minha opinião e é isso que eu acho espero que você tenha gostado desse vídeo deixa a sua opinião o que você acha do YouTube Go bom então você não tem meio que um roteiro fechado e é mais opinativo qual que é o problema disso dois tempo capaz de você estourar o tempo você falar mais e depois fica difícil de editar e o segundo ponto você tá assumindo a sua opinião aí que pode ser contrária dos seus inscritos contrária do que você prega no seu canal então tome muito cuidado a fazer isso não quero dizer que você não deve ter opinião mas que todo vídeo opinativo deve ser passado por uma revisão para que às vezes no calor da emoção você não tenha emitido opiniões que não são tão legais de se falar em vídeo principalmente ficarem eternizadas aí nesse site de vídeos chamado YouTube o quinto ponto é a entrevista a entrevista também é importante você roteirizar Camilo mas entrevista eu não sei o que a pessoa vai responder não tem problema mas você vai direcionar de acordo com as perguntas me conte toda a sua vida desde que você foi para a escola cara vai ser uma coisa enorme me conte qual foi o ponto de virada para você começar o seu negócio é muito menor então esses pontos precisam ser trabalhados no roteiro da entrevista entrevista tem roteiro sim você estuda a vida da pessoa você gera as perguntas então é extremamente importante que você crie esse roteiro aí de perguntas para a sua entrevista e estuda o seu entrevistado estuda assiste os vídeos deles a né deles ou delas assiste tudo que ela produz leia sobre ele quanto mais preparado você for para entrevistar uma pessoa melhor vai ser essa entrevista tá e por último o roteiro experiencial esse roteiro experiencial é o roteiro mais técnico é o roteiro onde você vai passar a experiência de navegação de um software ou a experiência de navegação de um local de alguma coisa ou de algum processo como tirar o visto bem número um você tem que fazer isso número dois você passa essa experiência para a pessoa como se ela estivesse passando como que ela passaria isso antes de você fazer então por exemplo como é que será que é fazer o imposto de renda sozinho bem tem um vídeo da pessoa mostrando a experiência passo a passo usando gravação de tela que a gente falou lá na frente e no final me mostrando o processo que é para que eu possa fazer comigo esse conteúdo certo é isso são esses tipos de roteiro que vocês têm que ficar de olho existem mais alguns existem por exemplo roteiros que a gente criou específicos para alguns temas existem roteiros que a gente trabalhou específico para produtos que eu tenho que fazer algum review então por exemplo se você tem um e-commerce de piscina é um roteiro muito específico então você tem que falar qual tipo de resina qual tipo de água e qual tipo de tudo que vai lá então é importante que você adeque o roteiro de acordo com a sua ideia a gente tem também um outro tipo de roteiro que é o roteiro chamado roteiro mexicano que a gente fala que é o roteiro em três tópicos infelizmente não vai dar tempo de falar aqui mas é um roteiro também que a gente criou bem bacana para você entregar esse modelo rápido e prático quer saber mais? lá no curso dia 3 de maio de março a gente vai falar sobre isso é o AdSense aqui gente roteiro chicote esse é um roteiro modelo que realmente desenvolvi porque a gente tinha a questão do bloqueio criativo então a pessoa fala assim meu, eu não sei o que falar eu estou esquecido eu estou sem memória eu não sei como encaixar o meu conteúdo então isso é um ponto muito, muito, muito complicado para fazer um ponto que você realmente não sabe onde trabalhar o que a gente faz algumas perguntas no caso seis primeira coisa você tem que saber o que eu vou ensinar para essas pessoas como que eu vou trabalhar o que que esse vídeo vai ensinar ponto isso tananá dois o que ele faz né isso que eu vou ensinar ou esse programa ou essa ferramenta ou como aplicar como que eu aplico isso como que eu aprendo né então é importante depois quem compra esse tipo de serviço esse tipo de produto ou quem aprende quem faz é importante você saber isso lembra para quem eu estou criando esse vídeo depois quando essa pessoa compra quando que ela chega a procurar o seu vídeo quando que ela chega a procurar o seu produto quando que ela chega a fazer esses pontos é muito importante ter esses pontos tá e quando quando ela aprende qual que é o momento que ela quer poxa qual o momento que eu busco aprender a fazer um bolo de cenoura pô muito provavelmente é um dia que eu estou muito sedento por um doce ou que eu vi um bolo de cenoura e falei meu eu queria um bolo de cenoura também e assim por diante tá diferencial esse aqui é onde engasga todo mundo todo mundo não tem uma pessoa que passou com a gente na empresa ou eu faço isso com os criadores que não engasga nesse diferencial se você não sabe qual o seu diferencial você está criando vídeos igual a todo mundo e se seu vídeo é igual por que eu vou perder meu tempo com você se hoje eu desse a mesma palestra de ontem aqui vocês estariam assistindo não muito provavelmente não eu já vi ontem por que eu vou perder meu tempo vou assistir outra coisa vou ver outra coisa então é importante você saber qual é o meu diferencial o que que eu falo nisso então esses pontos são extremamente importantes e por último se essa pessoa não comprar ou não aprender o que eu estou ensinando o que que vai acontecer com ela bem se você não aprender a fazer um bom bolo de cenoura você vai fazer um bolo muito ruim ou vai fazer tudo errado ou não vai dar certo e aí esse é o problema se não dá certo a pessoa vai falar assim poxa então em vez de não dar certo eu quero comprar eu quero fazer de você eu quero escrever isso o que que você tem que fazer seu papel é justamente pegar esse roteiro e responder essas seis dúvidas o que eu vou ensinar o que ele faz como eu aplico isso quem compra ou quem aprende quando ele compra ou quando aprende qual que é o diferencial que eu tenho e se eu não comprar e se eu não aprender o que que acontece comigo simples né gente não tem grandes coisas então a gente realmente pegou um problemão do script foi dividindo 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 e hoje pum o roteiro chicote você consegue fazer isso acontecer tá vamos provar isso na prática opa passei aqui quem aqui gostaria de fazer um vídeo e ainda não fez levanta a mão por favor sim e você tem um tema e você sabe muito bem do seu produto ou serviço deixa eu ver levanta a mão gente senão não sei quem quer fazer o vídeo tá vamos pegar eu quero quem quiser vem aqui eu vou fazer um vídeo agora é aqui tipo anda levanta e venha vocês ficaram com medo gente a vida é assim oportunidades vem aqui desse lado vem aqui não tô brincando parece que foi brincadeira tudo bem tudo bem a gente já se conhecia antes de ontem não já tinha visto alguma coisa minha antes de ontem não então muito bom por que que eu perguntei isso pra vocês verem que não é combinado tá a gente combinou alguma coisa não que eu saiba tá não que eu saiba é ótimo qual que é o seu nome Jéssica Jéssica o que que você faz eu sou psicóloga fala mais perto do microfone eu sou psicóloga e agora criadora de conteúdo ó muito bom psicóloga e criadora de conteúdo você sabe tudo essas respostas aqui vamos 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 chegar vamos lá fica tranquilo eu vou precisar da sua ajuda aqui pra você segurar o microfone ah muito bom muito obrigado fica o seu microfone aqui a gente vai fazer eu vou anotando aqui as coisas que a gente vai fazer tá então primeira coisa o que a gente vai ensinar nesse seu vídeo tá eu falo bastante sobre saúde mental então eu pensei aqui na campus party que a gente dorme pouco e as pessoas muitas vezes elas desenvolvem problemas transtornos por causa da falta de sono né falta de pode falando pode falando tá dorme tá dorme pouco traz transtornos do sono não só de sono ah tem um pouco foi digitando obrigado não só do sono ele traz outros tipos de alterações na rotina na vida da pessoa também emocional legal outros tipos de alterações na vida isso quais é alteração de humor humor isso problemas cognitivos deixa eu diminuir aqui senão não vai caber problemas cognitivos isso atenção o que que são problemas cognitivos esse burrão aqui atenção memória cognitivos falta de atenção é isso isso falta é dificuldade de focar em alguma coisa olha muito bom muito bom dificuldade de focar dificuldade de focar que mais memória você falou né isso problema de memória que mais tá bom né acho que a pessoa já vai morrer aqui né a pessoa já tá dizendo eu tô morrendo né é isso tudo a gente já também respondeu a última pergunta de que não comprar se eu não participar se eu não ver isso eu vou ter todos esses problemas né então dá pra gente até replicar aqui é o que você faz ou como você vai aplicar isso no que o que você vai falar no vídeo eu pensei em dar dicas de como né poder melhorar o sono ou de alguma forma a pessoa legal não mesmo não dormindo como ela pode né diminuir o esse problema me dá uma fala uma dica uma dica é por exemplo fazer não é dormir mais né é né de dormir de 7 a 8 horas diariamente é né um adulto jovem né de 7 a 8 horas tá é fazer algum tipo de exercício físico ou atividade laboral então um alongamento já seria né um alongamento de 20 a 30 minutos já seria algo que vai melhorar um pouco essa saúde mental tá fazer atividades que são mais prazerosas mas que também não utilizem muito tecnologia que é um pouco difícil tá bom o que mais tá bom né 3 tá bom né é manter uma alimentação saudável aquela coisa que todo mundo gosta né quem compra o seu quem vai aprender com você quem que assistiria esse vídeo quem tem quem tem problemas de sono né as pessoas aham problemas de sono que a maioria das pessoas a maioria das pessoas qual a porcentagem de pessoas no Brasil que tem problemas com sono nossa essa é uma boa pergunta já entraria na pesquisa do roteiro entendeu bastante 80% da população deve ser ô louco peraí levanta a mão quem tem problema pra dormir aqui 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 deu uns 45 pode ser 45 então tá 45 legal e quando que ela procura isso qual que é o ápice quando já tá num nível que ela não consegue na verdade é nível de recuperação porque ela já tá com esse problema aham mas como é que ela chega ao nível de recuperação como é que ela identifica isso quando já tá causando algum sofrimento psicológico mental aí então ela já tá com problema de memória e ela consegue reconhecer que isso tem a ver com a dificuldade dela de dormir muito bom muito bom e me conta um problema desse que pode acontecer de você ter perda de memória além de esquecer o nome das pessoas esquecer o nome das pessoas é muito leve ela pode fala um pesado aí então eu posso falar da alteração de humor que é mais que é mais propenso assim a pessoa ela começa a se tornar uma pessoa mais agressiva porque ela perde um pouco a paciência por que ela fica agressiva porque quando quando a gente dorme pouco o nosso humor ele altera né a gente tende a ficar mais impaciente né com dificuldade de focar então isso tudo tá muito ligado humor né não legal mas eu queria saber tipo alguma história alguma coisa que fez a pessoa realmente chegar e falar meu eu tenho que parar tô muito doidão vamos ver ó temos fala aí gente pode falar esquecer a criança no carro meu Deus é isso aí ó falei uma vez eu almocei e esqueci completamente que eu tinha almoçado eu perguntava pra minha mãe mãe eu almocei ela nem ela sabia responder atenção e você almoçou duas vezes? o pessoal sabe melhor do que eu eu almocearia duas vezes por via das dúvidas vamos almoçar eu acho que eu esqueci várias vezes não é regra? legal legal e qual que é o seu diferencial? porque que eu sigo você como psicóloga e não outra psicóloga? porque eu providencio um entretenimento com humor né normalmente comparado aos outros psicólogos é aquele vídeo oi gente tudo bem é aquele vídeo tipo relaxante gente pelo amor de Deus psicólogo né nem todo mundo é relaxante as pessoas legal já é difícil procurar psicologia e psicologia daquele jeito dá vontade de dar um tiro na cabeça isso é muito bacana mas isso é a sua linguagem sim eu preciso saber o seu diferencial de negócios porque que eu vejo a sua porque isso aí é muito simples é só outra psicóloga chegar e falar assim ai tudo bem gente olha que uma engraçadinha acabou matou você a minha linguagem é mais acessível e mais simples pra aquela pessoa que quer aprender legal você tem algum estudo na área do sono você tem algum algum bed de alguma autoridade alguma coisa que você fez algum curso que você fez não mas eu sou eu sou quase especialista em saúde mental especialista em saúde mental ou seja você pode não só cuidar do sono mas cuidar de outras áreas que podem identificar outros problemas é um campo mais abrangente e o sono está incluído nisso muito bom muito bom muito bom deixa eu ver aqui e o último que se não aprende a gente já fez acho que é bem bem isso mesmo bom obrigado vocês viram que eu só fiz as seis perguntas pra ela né e aí a gente fez quem fez qual que eu quero falar ela vai falar um vídeo pra quem dorme pouco e isso dormir pouco traz transtornos de sono e outros tipos de alteração na sua vida como mau humor problemas cognitivos como falta de atenção problemas cognitivos é uma palavra ruim pra ser um vocabulário não é acessível problemas da sua vida como falta de atenção dificuldade de focar problemas de memória esquecer coisas segundo o que ela vai dar de dica como melhorar o sono primeiro eu sei que é meio básico dormir sete, oito horas exercícios físicos desculpa o erro aí que eu escrevi rápido atividades que você gosta mas que saiam da tecnologia por quê? porque a tecnologia tende a trazer um estresse fala mais perto aqui porque a tecnologia tende a estressar mais o cérebro olha aí tecnologia tende a estressar mais o cérebro guardem isso depois quem que procura quem tem problemas com sono a maioria de 45 a 60 ah 80% você falou 80% vou falar aí de 45 a 80% gente esse é um vídeo que a gente tá montando sem pesquisa é um template pelo amor de Deus tudo que eu falar aqui faz parte de estudo dentro da classe aqui que tá só entre nós aqui vocês aí na live tá quem busca tá no nível de recuperação sofrimento psicológico esquece o nome das pessoas esquece a criança no carro esquece se almoçou esquece se fez as coisas isso acaba gerando mais nervosismo ao humor linguagem acessível você vai ter linguagem acessível você é especialista em saúde mental e identificação de outros problemas pode vir por causa disso e aí os problemas a gente já viu de novo e o mais importante qual que é o nome do canal? Jé Borges Jé Borges psicologia ou psicóloga Jé Borges como é que você apresenta? na verdade eu tento não dizer necessariamente que eu sou psicóloga porque isso já afasta um pouco as pessoas as pessoas tem medo de psicólogo normalmente então eu falo que meu nome é Jé Borges já botei meu apelido e eu falo sobre psicologia e saúde mental eu falo isso muito bom muito bom muito legal deu pra entender como faz esse roteiro? muito bom o que a gente vai fazer? a gente não tem edição aqui e a gente precisa ter uma vinheta você vai ser a nossa vinheta olha que legal né? o que eu tenho mesmo? vem aqui desse lado senta não fica em pé você fica desse lado e aí eu vou tá aqui em cima como se a câmera estivesse me focando ali tá? deixa eu só fazer um negócio palmozinho filma takes obrigado o Wellington vai me ajudar a filmar umas coisinhas aqui pode filmar a galera também que a gente vai usar esses takes depois na hora da edição quando eu falar vinheta você vai ser a vinheta então você vai passar na frente da câmera como se fosse uma vinheta então eu vou falar vinheta você vai conquistar o seu público no caso tá a câmera ali você vai passar de um lado pro outro e para desse outro lado que eu vou começar o vídeo aqui sem falar nada sem falar nada você pode a vinheta tá chamando lá pode você andar como você quiser a vinheta tem que ser o que você precisa tomar cuidado? a vinheta não pode demorar muito 10, 15, 20 segundos a pessoa saiu do vídeo então a vinheta você vai falar tudo bem? esse é o canal do Camilo seja bem-vindo pô, a pessoa saiu do vídeo então você tem que passar no momento médio pra rápido que aconteça e você consiga cativar a audiência certo? eu fiquei com dúvida do que? eu só passo na frente ou eu tenho que falar um negócio? vinheta olha aí maravilhoso e para aí para e continue olhando pra lá tá ótimo vinheta de After Effects isso super bem feita você viu? trabalhada já pode voltar pra cá pra gente começar com a vinheta a gente também não tem diretor então vocês vão ser os diretores eu vou fazer assim 3, 2, 1 quando eu fazer assim vocês falam ação e a gente começa o filme vocês já viram isso qual que é a grande sacada? quando a gente está gravando a gente não fala o número 1 porque a gente fala 1 e a pessoa já começa a falar esse 1 vai sair no começo da gravação então quando a gente está gravando a gente fala 3, 2 e aí vocês falam ação certo? vamos fazer um teste? fale pra fora mesmo aqui é o momento quem está dormindo tem que acordar tá? então é o ação pra fora tá? então 3, 2, 1 mas mais fora você não fez ali cara faz aí por favor eu sei eu sei que está difícil a gente está se esforçando aqui cara ontem foram 7 horas hoje vão ser mais 7 faz aí joga pra cima né? então quando a gente colocar coloca o ação tá? então lembre-se canal da Gé Borges psicóloga a gente não pode falar isso então provavelmente vai vir o lower thirdzinho Gé Borges psicóloga e desce com a letrinha que vocês já sabem e a gente vai fazer isso do canal sobre ela que ela vai falar sobre quem dorme pouco tem transtornos de sono tem todos esses problemas que vocês estão vendo aqui na tela a gente vai falar eu vou incorporar Gé Borges aqui na verdade duplo é 3D então fiquem tranquilos e a gente vai fazer esse conteúdo certo? tudo bem? combinado? ok legal valeu gente obrigado essa é a coisa que eu gostaria então vamos lá então vamos gravar e vamos falar com vocês 3 2 ó sabe o que é isso? a vinheta não contratei um bom editor foi um bom animador fez mas eu não falei vinheta a vinheta passou então tenha um bom editor pra ele pôr a vinheta no lugar certo só passa quando eu falar a vinheta fica tranquila não tem problema não tenha nervosa não fica nervosa não fica nervosa contrate um bom editor tá? contrate um bom editor vamos lá 3 2 você anda sofrendo de mau humor esquecendo o nome das pessoas que moram com você vulgo sua família então fique nesse vídeo que eu vou te ajudar vinheta olá eu sou Gé Borges e eu vou te ajudar com seus problemas de falta de memória esquecimento mau humor ou indisposição você sabia que tudo isso pode ser problemas de falta de sono? é isso mesmo eu tenho certeza que você pode ter algum problema de dormir porque 45 a 80% dos brasileiros tem problema de dormir tem problema do sono acordam a noite se reviram na cama ou muitas vezes sofrem de sonambulismo nesse vídeo eu vou te dar 3 dicas pra você poder combater isso a primeira dica parece clichê mas é importante que você durma de 7 a 8 horas eu sei nessa nossa vida corrida é muito difícil mas tente ir aumentando aos poucos talvez você durma 4 horas um dia 5, 6 e de pouco a pouco você pode chegar às 8 horas que são essenciais pro seu corpo se restabelecer a segunda dica pra você poder é você você melhorar esse problema do seu sono é você fazer exercícios físicos sim calma não estou falando pra você ir na academia nem pra você começar o crossfit o que você pode fazer é único e simplesmente em ginástica laboral é na sua cadeira aí no seu computador estica os braços faça isso faça aquilo ou mesmo isso que está passando nesse vídeo aqui ou clique aqui nesse outro vídeo que eu tenho 5 exercícios que você pode fazer na sua cadeira aí em casa isso tudo já vai ajudar o seu corpo a se movimentar produzir algumas enzimas algumas coisas pra que você melhore aí o seu sono o terceiro ponto eu sei vai de novo ser um tapa na cara que é relaxar é eu sei você fica aí dia e noite na internet editando fazendo as coisas e você não relaxa não para tome um tempo pra você faça coisas que você goste pra aliviar a sua mente e aqui vai um alerta não vale ficar jogando Candy Crush aliviar a mente é sair das coisas tecnológicas deixe seu iPad de lado deixe as coisas tecnológicas que elas vão fazer com que seu cérebro trabalhe demais e você acabe não relaxando afinal relaxar não é continuar no computador só mudando de site saindo do seu e-mail e indo pro Facebook ou indo pro seu jogo favorito se você quer saber mais de como melhorar esses seus distúrbios do sono pode entrar em contato comigo aqui no meu e-mail que está no meu descritivo ou assistir essa playlist inteira que surgiu aqui do lado sobre distúrbios do sono ou essa outra playlist que vai falar pra você sobre como a psicologia pode ajudar você a melhorar o seu dia-a-dia melhorar o seu sono o seu humor e a sua memória eu sou Jé Barbosa esse é o canal de psicologia pra ajudar você a ter uma vida melhor até mais tchau, tchau acabou o vídeo posso voltar pode voltar pro seu lugar deixa o microfone com ela ali e aí eu não sou psicólogo valeu, Wel esse é o Wellington do Wellington Tutoriais provei pra vocês que dá pra fazer roteiro de qualquer coisa de qualquer coisa eu faço isso em palestras eu faço isso em aulas porque eu gosto de provar pras pessoas que existem dá pra você criar roteiro de qualquer coisa basta que você estude claro, eu falei alguns números aqui que eu não sabia lógico mas eu iria atrás eu iria atrás da instituição de sono guia do sono seja lá o que for pra saber mais por quê? porque é importante que você aprenda e veja todas essas coisas certo? sim muito bom e aí o que eu falei estuda com brinca lembra que eu falei pra vocês ontem crie 52 títulos aqui tá a super planilha 52 vídeos divide em 10 categorias você vai criar 5 vídeos pra cada categoria você vai fazer 5 vídeos pra cada categoria você vai ter 1 ano de vídeo simples direto dentro do que você fala quais são essas categorias que você tem ah, eu falo de psicologia eu posso falar de sono posso falar psicologia infantil posso falar de psicologia no trabalho posso falar de lolo e aí cria 5 vídeos um sobre cada 1 dessas categorias isso vai ajudar você a produzir com mais produtividade você não chegar a ligar a câmera e ficar assim hoje eu vou gravar vamos ver vai, vai oi gente tudo bem? seja bem-vindo ao meu canal hoje o vídeo de hoje eu vou falar sobre bolas 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 cara, já pensou tipo hã? não tem nada a ver o que você tá falando dá pra ver na hora que a pessoa tá inventando isso que tipo você não se deu o respeito da tua audiência de pensar nesse conteúdo você gravou qualquer coisa só pra encher o YouTube e eu acho que eles já perceberam que o YouTube não tem fim né? pode mandar quantos vídeos vocês quiserem que funciona legal posso gravar agora Camilo? é o momento? é como eu vou fazer? calma você tem ainda a preparação sim eu fiz tudo isso pesquisei criei o roteiro tudo e agora vou preparar? sim primeira coisa fez o roteiro preparou a vestimenta como é que você vai se vestir? imagina eu gravei aqui assim se eu viesse de regata e chinelo cara não é um vídeo de praia não é especial de verão não é nada então tipo você tem que se preparar você tem que fazer esses pontos aí então cara trabalha essa vestimenta tá? aquecimento quem aqui aquece a voz antes de gravar? cara ninguém uou uou então a gente vai fazer um exercício aqui sentem direito aí larguem seus computadores larguem suas coisas sentem reto aqui ó os dois pés no chão coluna reta e eu preciso que vocês se entreguem de verdade isso só vai funcionar se vocês se entregarem de verdade e fizerem isso parece bobo mas é o que conseguiu me manter ontem sete, oito horas falando direto e hoje mais oito horas sem perder a voz por quê? porque de manhã eu faço aquecimento e quando eu vou embora eu faço desaquecimento fora isso claro é muito tempo falando eu tenho algumas maçãs que eu vou comendo que a maçã ajuda a limpar a garganta deixar as coisas um pouco melhor e tudo mais o que você vai fazer? primeira coisa exercício simples de respiração pega o pulmão aqui faz enche aqui a parte de cima e surra você sente aqui que a costela abre e fecha? é isso que faz a sua voz ir sair então quando a pessoa tá falando o vídeo depois de falar não sei o que entra na conta e fala você fala meu Deus essa pessoa vai morrer é exatamente porque ela não controlou a respiração dela então o que você tem que fazer infla o peito segura ele nessa posição e solta o ar sem fechar o peito deixa ele aberto isso aqui você vai ver que o ar entra e sai muito mais facilmente calma não vai morrer fica tranquilo eu vi essa cara abre isso é um treino como vocês estão com a coluna reta vai encaixar certinho se tiver doendo você não tá na posição certa a coluna tá meio assim opa dá uma cutucada ali coluna reta é importante tá o que vocês vão fazer a primeira coisa é a vibração de língua pra trabalhar o pescoço né trabalhar a língua até lá embaixo então é pegar e fazer pode fazer você alto quero escutar aqui pra fora joga pra fora tá vendo isso aqui vai lá é comum é comum que algumas pessoas sintam uma coceira no nariz né e tudo mais mas é tranquilo faz isso por 10 15 segundos depois o que a gente fala da vibração labial que é simplesmente bufar em tempo intermitente com o ar né então é pegar e fazer 10, 15 segundos vai dar uma coçadinha e aí você vai fazer o que vai pegar a língua e passar por dentro entre o dente e o beiço passa 10 vezes pra um lado 10 vezes pro outro quanto mais forte você apertar a língua é o músculo então você vai ajudar isso a sair mais você já vai sentir aí ah bom minha boca já tá mais mole pra falar as coisas né então e aí a gente vai fazer um último exercício de aquecimento esse exercício pra vocês sentirem a diferença eu vou pedir pra gente falar sei lá bom dia campus party então é falar no 3 todo mundo fala junto tá 1, 2, 3 isso aí vocês sentiram aqui na garganta vocês guardem essa informação o que a gente vai fazer esse aquecimento é baseado em 5 palavras que são de 2 sílabas mana 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 aquecimento teatral simples que vocês vão fazer o que é importante nesse aquecimento vocês esticarem o rosto em cada letra cada sílaba tem o seu ponto então o mana a gente puxa aqui o músculo do pescoço tá aqui mana mana puxa bem isso aqui e a boca vai vir pra lá mana faz isso é pra abrir isso é faz mana mana puxa bem aqui o segundo é o mana o mana é aquele nariz de nojo sabe mana mana lá em cima levanta o nariz o máximo mana façam aqui gente é o segundo a gente vai fazer o mina o mina é a boquinha o quanto mais esticada possível e fechar então é mina 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 e puxa isso aqui também depois a gente vai fazer o mona o mona é a gente vai fazer uma bolinha com um ozinho então tem o mo é o o mona mona faz bem o o faz bem o o mona bem a bolinha e o último é o u é o muna é um beijinho pra cima você vai fazer com a boca assim ó uma rampinha que eu falo quer dizer muna muna e tentar encontrar esse beijo aqui de cima no seu nariz então você vai tentar beijar seu nariz aqui ó muna 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 certo? tranquilo? agora o que a gente vai fazer? costas retas senta aí a gente vai fazer um passo direto eu vou falar pra vocês quando muda a gente vai fazer mana 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 e vai soltar isso bem deixe a coluna reta enchem enchem o peito pra isso e soltem isso alto não é pra forçar a voz mas faz o ar sair tá? então vamos lá 3, 2, 1 mana 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 alta quero escutar mais um pouco vamos mudar pro muna 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 olha o nariz importante o nariz muna 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 vai continua agora estica a boca mina 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 continua não para mina 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 não para vamos pro o muna 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 ozinho faz o ozinho tô de olho continua mais alto não deixa cair último beijo no nariz muna muna força força vamos lá muna 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 agora vai assoprar o beijo solta sentiram que a boca deu uma vibrada alguns golems ficam meio amortecidos legal coluna ereta peito enchido mesma coisa vamos falar agora bom dia campus party de novo 3 2 1 bom dia campus party e aí sentiram a diferença foi mais longe né a voz projetou melhor então isso faz toda a diferença esse aquecimento terminou de gravar tem o desaquecimento que aí é sopra e a garganta fica fazendo não quer ah eu tenho vergonha quero sair do evento vai no cantinho vai embora pra casa se eu encher o saco você fala minha moto é imaginária não faça isso só eu faço boa respiração é importante controlar a respiração então isso que a gente falou entender quais as sílabas que caem ou não com a respiração onde quebra a respiração e assim por diante tá é importante que vocês trabalhem isso é importante é importante que vocês cuidem dessa respiração aí pra vocês tá o que que a gente tem que fazer com a respiração trabalhar a tranquilidade muitas vezes você vai falar do seu conteúdo e você sabe do seu conteúdo você quer passar muito conteúdo no vídeo e você acaba falando várias coisas e como eu falar tudo que você vai falar porque não respirou qual que é o exercício de respiração você vai fazer três tempos de respiração quatro oito e doze segundos o que a gente vai fazer a gente vai puxar o ar e vai liberar em quatro segundos puxar o ar liberar em oito puxar o ar liberar em doze vai liberando até o final não dá pra chegar no doze um um dois acabou três quatro fica contando tem que segurar até os doze então vai controlando esse ar aí dentro de você pra você segurar tá então vamos lá fazer primeiro com quatro coluna reta pega inspira puxa vamos soltar em um dois três quatro isso evita quem ficou segurando muito evita não é pra ser tranquilo tá tá de novo puxa quatro um dois três quatro já foi melhor agora vamos em oito controla aí agora eu dobro hein vamos lá repuxa soltem um dois três quatro cinco seis sete oito isso muito bem muito bem sentiram que agora já foi mais difícil né agora a gente vai deixar mais difícil ainda em doze vamos lá vai puxa soltem um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze no dez já deu um desespero ali né é isso vai treinando que você vai fazendo com que sua caixa toráxica que o seu pulmão fique mais forte pra você falar frases mais longas pra você poder controlar quando você estiver fazendo e não chegar a dar aqueles puxões no momento que você tá gravando né você tá falando falando de repente isso é horrível né então parece que a pessoa vai morrer afogada ali e aí por último a postura não dá pra eu chegar e gravar algo lá né e aí gente beleza vamos aí falar sobre o vídeo tava pensando hoje youtube é uma coisa não não dá né cara se eu vou gravar sentado eu vou gravar bem apoiado com os pés bem apoiados com a coluna reta com o meu melhor lado se eu quiser gravar lado se eu vou gravar de pé eu vou gravar tendo uma boa postura ou de lado ou mesmo se eu tiver apoiado alguma coisa mas não né desleixado e aí gente beleza hoje eu vim aqui na campus isso aqui mostra que eu não tô nem aí pra vocês e aí galera beleza hoje a gente vai falar aí na campus tal cabeça baixa olhando pros outros lugares não olhando pra cada um porque é isso aí né a gente cara isso não funciona isso é péssimo isso é péssimo então primeira coisa postura abra o tórax fale pra frente olhe pras pessoas dizem que a todo momento eu tô olhando pra cá pra cá pra lá pra cá pra lá pra cá por quê? porque tem pessoas em todos os lados e todas as pessoas merecem atenção então vou sempre olhando pra todo mundo pra cada um de vocês isso é extremamente importante tá muito bom muito bom e aí é claro grave né coloca isso lá pra fazer e grave faça isso realmente acontecer aí com o seu conteúdo aqui tem algumas fotos de jornalistas que usam celular com o microfonezinho e tranquilo vai de boaça não precisa assim claro é muito legal não estou falando que elimina a necessidade mas na necessidade de fazer algo sozinho isso faz muito bem 2015 2017 eu fui pra Los Angeles na VidCon e gravei todo o conteúdo sozinho segurando assim olá e aí beleza tô aqui hahaha bacana tal me preocupando em olhar pra câmera falando com você falando com o entrevistado então vocês podem assistir esses vídeos no canal vocês vão ver tô gravando sozinho e tá de boaça muito 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 bacana tá legal e aí sempre vem alguém falando tá Camilo mas eu for criar esses pontos for criar minha videoaula for criar o meu vídeo for criar o tutorial qual que é o tempo ideal desse vídeo né as pessoas falam ah mas qual que é o tempo ideal de vídeo eu ouvi falar que com 1 minuto e 38 as pessoas assistem mais 1 minuto e 38 as pessoas indexam mais cara isso não existe de verdade se alguém falou isso pra você ah é por algum outro modelo mas não por indexar melhor por apresentar melhor o que acontece é que o seu vídeo ele tem que ter exatamente o tempo do seu conteúdo e nem o segundo a mais se você começa a contar outras coisas se você começa a enrolar as pessoas sabem quantas vezes vocês assistiram um vídeo e falam assim ih tá enrolando ah não sabe não sabe não esquece esquece cara não sabe deixa pra lá é isso então esses pontos vocês tem que trabalhar esses pontos vocês tem que realmente ficar de olho quando trabalhar então qual o tempo ideal pro vídeo o tempo ideal pro vídeo é pra contar o seu conteúdo e nem um segundo a mais é isso é isso não tenha 4 vídeos dentro de um vídeo só se estourou meu pneu eu quero saber como trocar meu pneu eu não quero saber de onde vem a borracha eu não quero saber a história do carro eu não quero saber nada resolve meu problema eu tô no meio da rua de madrugada faz me mostra como que eu posso trocar o negócio do pneu é isso tão simples quanto isso certo como que a gente trabalha então vídeo longo vídeo curto a gente tem 3 pontos que a gente faz vídeos curtos os vídeos médios e os vídeos longos tá os vídeos curtos em geral a gente usa pra dicas dicas rápidas qual que é a minha experiência o que eu falo pra isso depois de vídeos os vídeos são como se fosse um namoro vocês não me conheciam e é uma coisa típica é claro vocês vieram direto pra palestra de 4 horas vocês são loucos talvez mas loucos do lado bem vão fazer isso bem pra vocês mas em geral a pessoa começa a conhecer por você por algum problema que ela quer resolver lembra que eu falei ontem meu primeiro canal era pra emagrecer não deu certo enfim tudo mais porque eu não resolvia isso e eu criava vídeos longos onde pessoas nem me conheciam então hoje o papel dos vídeos curtos são realmente pra capturar sua atenção num mundo onde tem 500 milhões de coisas os vídeos curtos capturam sua atenção opa isso aqui é legal opa isso é legal opa isso é legal e aí faz com que você caramba eu já assisti 10 videozinhos curtos dessa pessoa desse canal desse cara vai ficar bacana eu vou assistir esse cara entende o que ele tá falando ele entende o que ele tá fazendo e assim por diante servem pra chamar atenção e também pra teaser o que é o teaser? é uma chamada pra um conteúdo maior então eu vejo um conteúdo e eu posso fazer esse conteúdo ficar maior só que a pessoa não vai assistir uma websérie de uma hora mas eu posso ter alguns videozinhos de um, dois minutos no facebook chamando essa pessoa pro meu canal pro meu youtube pra onde for esse ponto é muito, muito importante tá? vídeos médicos 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 também mas médicos divulgação explicação e apresentação eu vou divulgar um curso eu vou divulgar um ponto vou divulgar uma explicação por exemplo segunda-feira vai sair o vídeo divulgação do meu workshop dia 3 de março em São Paulo simples, prático, direto dois minutos falando os problemas resolvendo e pronto acabou é isso é isso que eu quero trabalhar com as pessoas é o que elas vão resolver ninguém quer saber da história do Camilo todo mundo quer saber como melhorar o seu vídeo como melhorar o seu canal como melhorar as coisas que você faz o terceiro e último ponto são os vídeos longos são vídeos mais de processos são vídeos que tem mais dúvidas são vídeos que pode ser por exemplo essa live que tá transmitindo um workshop uma palestra então é muito, muito bacana transmitir todos esses pontos aí pra que você possa realmente entender mais desse conteúdo que às vezes você precisa mostrar mais passos coisas que você não pode que realmente precisa ser uma aula de 20 minutos não dá pra ser um videozinho de dois então tudo isso vai onde que isso acontece quando você vai cativando a pessoa ela viu o vídeo curto, curto, curto agora ela vai ver médio gostou, tá te cativando pô, vou lá assistir um vídeo de quatro horas do Camilo porque isso é legal porque isso é bacana porque isso é assim porque isso é assado tá então é assim que a gente pensa a estratégia é assim que a gente trabalha com vídeos certo e aí é isso muito obrigado é a gente vai fazer uma pausa de meia hora agora meio de meia até uma hora que tem o próximo onde a gente vai botar essas coisas em prática eu filmei algumas coisas por aqui e aí eu já vou passar pro computador mostrar pra vocês como é que eu edito como é que eu faço tudo isso pra gente botar esse vídeo no ar tá bom? muito obrigado espero que vocês tenham gostado aí também dessa aula gospel e aí e aí e aí